Eu te convido agora, com suas palmas, adorando ao Senhor, que você se desprenda essa noite, que o Espírito Santo comece a gerar uma alegria no seu coração, aleluia! Aleluia! Somos gratos Senhor! Somos gratos Senhor! Somos gratos Senhor! Quero te dar Senhor, tudo que eu sou, como criança quero lutar, que eu sou, como criança quero lutar, com uma noiva apaixonada, apaixonada! Te quero Senhor, te salvo óbvio! Tu és minha ponte, faz ele te louvar! Te quero Senhor, te salvo óbvio! Tu és minha ponte, faz ele te louvar! Ele é no céu, ele é no céu Ele é no céu, ele é no céu Quero te dar, Senhor, tudo bem do Senhor Como criança quero lutar Quero te dar, Senhor, tudo bem do Senhor Como criança quero lutar Como a noiva apaixonada, apaixonada Te quero, Senhor, te damos ordem Tu és minha fonte, mas sempre te inovar Te quero, Senhor, te damos ordem Tu és minha fonte, mas sempre te inovar Tu é a sua espécie O que as suas mãos tentam ser uma espécie O resto dos olhos neste momento Liga as suas mãos, ó Celso Liga as suas mãos Este Espírito Santo Júlio Bem claríssimo Não importa Se há ou não o mundo A vida Mas sempre adore ele Porque ele é o seu amor Sempre adore Porque a palavra do Senhor Diz que até a vontade de adorar Vem do Senhor Por isso Espírito Santo vem nessa noite Estamos aqui se levantando Estamos se levantando Senhor Por isso vem Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te quero Senhor Te queremos 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 Aleluia Te queremos Te queremos Te queremos Em adoração Te queremos A hora que estiver Tudo ok É só soltar Vamos soltar então No nome de Jesus Temos É só soltar Nunca Têm Um Eu vou fazer a minha pele Eu vou fazer a minha pele Eu vou fazer a minha pele